Nós vivemos em um universo diferente. Enquanto milhões seguem a rotina comum, nossa vida é movida pela disciplina e propósito. É uma batalha mental. Uma conversa entre o que se é hoje e o que se busca ser amanhã. Na solidão do treino, a força. Na repetição, a transformação. Na dedicação, a recompensa. Somos os que consideram o impossível apenas um ponto de partida. O que nos diferencia da maioria? Ser o melhor todos os dias. Música Música Não! Você tá preparado pra isso?